Esse é o quadro Léo e Mamura Responde e hoje falarei sobre como o sábio valoriza as pequenas atividades do dia a dia. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, onde eu, Léo e Mamura, compartilharei com você a minha própria jornada, a fim de que você não só possa começar sua jornada Kung Fu evitando os erros que eu cometi, mas principalmente possa percorrer esse caminho que irá ajudar a transformar sua visão de mundo e obter melhor benefício dele. O mais importante é que todos podem participar dessa jornada. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira jornada Kung Fu, acesse o link aqui na descrição. Aí tem um detalhe importante, que essa semana da Jornada Kung Fu é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. O vídeo de hoje terá colaboração de Adalto Senna e ele faz a seguinte contribuição. Olá, mestre! Como atividades triviais do dia a dia, como pedalar, caminhar, comer e etc., podem ser uma prática de Kung Fu? Primeira coisa importante, Adalto, é que o Kung Fu é uma manifestação em qualquer atividade humana. Então, essas atividades triviais que você está citando, elas são fundamentais. Quantas e quantas vezes você fala assim, ah, eu vou correr simplesmente para espirecer minha mente. Eu estou correndo, caminhando e não estou nem prestando atenção no que estou fazendo. Para chegarmos no nível do Kung Fu, nós fazemos essas atividades simples para que nós possamos prestar atenção, refinar a nossa atenção estratégica e com isso perceber as sutilezas de cada ação. Quero observar aqui que o sábio dá valor às coisas simples que as pessoas comuns desprezam. Então, é muito importante observar que essas atividades, aliás, você usou uma palavra muito boa, você usou a palavra trivial, mas que são de fundamental importância. Por que você agora, nós todos estamos aqui numa situação que é possível apreciar as coisas simples, as coisas do dia a dia e por que não dar valor a elas, refinando a nossa inteligência estratégica, refinando o nosso Kung Fu ao prestar atenção nesses detalhes? Porque o Kung Fu, aliás, a vida Kung Fu, valoriza tanto, assim como o sábio, esses pequenos aspectos. Pequenos, não na importância, pequenos na maneira de fazer. Porque é aí que a atenção não está presente. Se eu falar para você, você vai disputar uma Copa do Mundo, mais do que isso, uma final da Copa do Mundo. Copa do Mundo, obviamente, o que eu estou falando é de futebol. E você será um dos 11 que representará o seu país, no caso aqui o Brasil, numa final de Copa do Mundo. Sua atenção será máxima. Pode ser que você não jogue nada, mas eu garanto que você estará com o máximo da sua atenção nesse jogo. E isso é fácil. Então, ter atenção às coisas de relevância, qualquer um tem atenção. Agora, a diferença do qualquer um e o sábio, é que o sábio, ele tem a capacidade de prestar atenção nas coisas simples. E o que é relevante nesse aspecto? É que ao prestar atenção nas coisas simples, ele consegue enxergar aquilo que os outros estão vendo em situações normais. E essas coisas que ele está vendo, que as outras pessoas não estão vendo, é o que vai transformar o mundo. O mundo não é transformado pelos grandes eventos. O mundo é transformado pelas coisas do cotidiano. Por exemplo, essa questão do coronavírus, não é a cura do vírus que vai transformar o mundo. Mas sim a capacidade dos seres humanos perceberem que existe uma nova maneira de viver a partir do momento que nós somos obrigados a ficar confinados. Existem outras possibilidades que nós não levamos em consideração a partir do momento que nós percebermos que existem possibilidades novas de nós vivermos. E é isso que acontecerá quando nós estamos atentos às questões simples da vida. Então aqui, Breno, quando você coloca essas questões, como por exemplo, pedalar, pedalar, olha só a importância disso. Eu acredito que quando você fala pedalar, você está falando da bicicleta. Olha que interessante. Andar de bicicleta talvez seja a única manifestação social fora da vida Kung Fu que tem características de Kung Fu. Por quê? Porque você não pode ensinar alguém a pedalar uma bicicleta. Ela tem que aprender por si mesmo. O que você pode fazer é criar condições para que ela possa pedalar bem. Então você pode criar proteções para que quando a pessoa cair não se machucar, criar condições para que se tenha uma bicicleta, onde você possa aprender individualmente, dirigir a bicicleta e se equilibrar. Pedalar porque são duas competências distintas e que muitas vezes impedem as pessoas de andar de bicicleta porque elas não sabem coordenar uma com a outra. Então pedalar é algo que você não pode ensinar. Está então no domínio do Kung Fu. Outra coisa interessante que você citou é o comer. Por que o comer? Porque há inclusive uma história zen que onde um jovem, aprendiz de um grande mestre, fala Olha, meu mestre é capaz de fazer coisas maravilhosas. Ele consegue pintar um quadro que está numa outra margem, da margem desse lado. Ou seja, ele consegue, através de uma técnica, transpor o rio para pintar o quadro que está do outro lado da margem. Você, ele pergunta para um sábio, é capaz de fazer algo mais impressionante? E ele fala assim, eu consigo comer quando estou com fome e consigo beber quando estou com sede. Parece uma coisa simples, óbvia, mas se você perceber, Breno, quantas vezes você comeu quando você realmente estava com fome? Ou, ao contrário, quantas vezes você estava com fome e não comeu? Ou quantas vezes você, sem fome alguma, foi obrigado a comer ou comeu sem prestar atenção no que estava comendo? Sem apreciar a comida que você deveria estar desfrutando? E é nesse sentido que o sábio começa a valorizar as coisas simples e perceber que quando você tem uma vida de sabedoria, um dia é suficiente para que você possa aprender o que o tolo em uma vida não consegue. Por isso que acredito que a vida com o fu é o grande recurso que todos nós temos para aprendermos, independente do nosso recurso financeiro, independente da nossa inteligência, mas, acima de tudo, dedicados a ter uma atenção àquilo que é importante. Ou seja, as coisas simples, os indícios significantes que o professor Jean Lévy sempre enfatiza. Isso é o que é importante para a vida. E quando nós temos a vida com o fu, isso é possível de ser alcançado. E você, quer ter a sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal se ainda não o fez. Quero agradecer a Adalto Senna por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na vida com o fu. Até lá.